Fui convidada Manda que me tudo apagar, calhar, calhar A gente sobre a festa era pra mim Então, porque eu não sei o que eu não me deixou Uma vez que eu sou chifra Eu vou te ver, eu vou te ver Eu vou te ver, eu vou te ver E eu sou grande, eu vou te ver Uma vez que eu sou chifra Eu vou te ver, eu vou te ver 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 Eu vou te ver Eu vou te ver Música 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 Você é um filho da puta Não é ridícula, não foda a nossa vibe, os tereiros estão em teste pra cima, tá muito nervosa, escuta só. Obrigado.